Por mais que seja um gato, eu gosto de ficar só, assim. Tipo, eu gosto de ter o meu tempo só. Às vezes me incomoda, às vezes, quando ela fica muito perto de mim. Tipo, quando eu tô dormindo, ela tá sempre lá, perto de mim. Então, elas me incomodam, por mais que seja um gatinho. Eu acho que realmente é isso mesmo. Até com um homem, com um relacionamento, tem horas que eu gosto de estar só. Gosto de ficar na minha, só. Sem ninguém, sem falar comigo. Não é dar pra minha cara. Amada, você é assim comigo, imagina com a gatinha do trem. E você tem que respeitar. Você bate bolo no quarto e não na cozinha? Credo, amor, eu tô batendo bolo na cozinha. Ai, meu Deus do céu, tu as panelas… Only Friendly, o Mark prometeu. Only Friendly, ontem a família tá toda te assistindo. Only Família. Ela bate no quarto, porque é muito calor aí, só lá tem ar-condicionado. Mamãe, deixa eu cair com você, que é tão frio. Mas eu vou te falar um negócio que… Não fala não, não fala não. Não, eu acho que é normal, amiga. Eu acho que a gente é duas pessoas horríveis. Não é que a gente é horrível, é que a gente é bonita demais. Eu acho que esse lance de ficar sozinha me incomoda. É que eu gosto muito de dar carinho e receber. Amo, acho que a maioria dos seres humanos adoram, né. Só que tem momentos que eu quero ficar sozinho. Com limites. Não importa o quanto eu amo a pessoa. Eu tenho momentos que eu quero ficar só eu, sozinha. Não quero mais ninguém. Trocar de roupa, eu não tenho outra roupa, não, gente. Tem que entender que eu não tenho condição, não. E a irmã Cleide, sempre com o seu vestidinho e a sua sapatilha. Pra machar, pra Cristo. Se você cair, eles te levantam… Mas na mesma casa, só ela dorme no quarto dela, no meu. Porque aí, no meu quarto, eu posso deixar como eu quiser. Se eu quiser fazer cocô em cima da cama, eu faço. Que é um hábito seu. Já é normal, já é comum pra mim. Nos lugares ela chega. A saída da Rebeca levanta. Puta caçadora, puta que pariu. Não achora mesmo pela voz dela. Vai, 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 termina, termina. Corra por aqui, corre por aqui. A última, bate, bate, bate. Bate o pau. Bate o quê? O pau veio direto na minha cabeça, sua puta. Eu sou crente, bosta. Eu era da igreja. Tudo sabe pra que a gente diz que é crente, né? Tá com arruinar. Ué, mas a gente pensa que ele não tava com arruinar? Gente, o gancho não tá nem mim. O arruinar mudou agora. O arruinar é que quando você fala de fazer o girador, ele gasta. Ah, é verdade. Aí ele volta, ele tira o pé progresso, é? Ixi, galera. Se alguém que deve me tirar, eu tô. Eu só volto aqui. Deixa eu atirar logo, porque senão… Vai ser igual a outra. Alô? E aí? E aí? Tem uma vaguinha aí, de repente. Tem uma bunda, não. Então, você tá jogando por quê, Demi? Tá aqui, Rebeca. Ela tá aqui. Tira e corre. Tira e corre, eu vi, né? Menina, ela tá aqui, já volta! Puta do lixo. Jogou um pau pra… Amiga, tá horrível. Eu acho que é a mesma caçadora, sabia? Porque tá com a mesma roupa. Vou te tirar, Rebeca. Tira e corre, cara. Ui! Oxe, quem é que tá aqui, então? Eu não acredito, cara. Vai ser a mesma coisa. Mesma aninha. Tá bem longe o negócio. Cadê a outra pessoa? Tinha essa mulher… Essa mulher me confundiu. Essa puta aí, ó. Essa burra. Ela tá acampando a Rebeca, não adianta, não. Ela quer deixar os quatro, né? Ela pegou. Me pegou, me pegou. Demi! Demi, dá, vem agora. Essa é a hora. Não, não dá não, não dá não, não dá não. A menina já pegou. Ai, que ódio. Foi só o dedinho de ciririca. Vivi, ó, que eu tô machucada. Ai, que ódio. É a mesma caçadora, gente. Ai, eu me acostumei a jogar com todo mundo. É foco quando tem uma pessoa de fora. Ai, é muito ruim. Eu me confundi, juro. Porque, tipo assim, quando eu vi ela toda de preto, eu pensei que era caçadora. E não é. E a Rebeca, coitada, a primeira paulada, ela foi pro gancho. A Rebeca... Primeira evangélica. Lógico, você vai jogar de algum pau, mas o pau não ia proteger machado nas portas. Foi pro estrado. E a menina? Tá ali aí, querida. Ela tá aqui acampando. Ela não vai sair daqui, não. Pode fazer essa merda aí. Ah, Maria do Céu. Não salvou a Rebeca, não salvou ela, não salvou a puta de porcaria nenhuma. Tá aqui me acampando. Façam aí, faz também, Demi. Termina o teu. Vamos ver se ela vem. Vai o c**** do vírus do caralho. Salvar ela, porra, amor. Tem 30 segundos. 10, 9… 30? 9, 8, 5, 4, 3… Tira, tira e dá força! Eu meço, ó. No fu, tá de merda! Que ódio! Jamais eu comeria isso daqui, jamais eu comeria isso daqui, jamais! E ela ficou… Ela viu que eu ia passar a luz e ela… Gente, esse tempo todo de vocês, não tem que dar aquele gerador de vocês? Pelo amor de Deus! E essa puta tava fazendo o quê? Essa bicha, ela é muito roubada. Ai, que ódio! Outra partida, ah, não. Ah, entra aí, Sabrina, que a gente vai arrasar com a cara dela na próxima. Gente, é porque se não salvar logo… Pulou! E tomou! Ai! Você tava assistindo, não? Vamos voltar logo, vamos voltar logo. Ai, perdi outro beep, vai se foder. Vamos pra próxima. O que aconteceu? Ela pulou e levou o Machado. E aí, o Machado foi a medinha? Olha só, ela tá… Ela tá correndo ali, tá assustando. Eu só quero! Eu só quero! Eu só quero! E aí, tá perdi? E aí, esse... E aí, meu Deus?